Olá, meus amores, minhas amigas, meus amigos seguidores do meu canal. Gente, hoje eu ouvi tanto do meu canal inveja, 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 que eu passei na minha igreja e pedi o pastor pra orar pra mim, pra tirar o azauro cubaca dos pessoais que ficam aí desejando o mal pra mim. Teve uma mulher lá que desejou até o diabo vir me buscar. Eu falei, minha filha, eu tenho Deus na minha vida, entendeu? Gente, vocês têm que entender que nosso canal é de diversidade, tem várias coisas lá, entendeu? Tem fofoca, tem notícias, tem falando da nossa vida, do nosso dia a dia. E se o canal é de fofoca e vocês não gostam, vocês não são obrigados a assistir os vídeos, entendeu? Tem vários canais aí no YouTube, vai lá assistir o que vocês quiserem, o que vocês achem melhor, mas parem de ficar criticando os outros. E se a gente tá falando, não só eu, como vários canais aí estão falando, é porque tá vendo as coisas aí erradas, gente. E outra coisa, Dona Rubens tá no Domingo Espetacular, isso é normal. Seu Nelson também, o da Slime, também foi lá no negócio lá do Domingo Espetacular e até então não mudou nada da vida dele, ele é uma pessoa honesta, digna, não é mentirosa, não anda com inverdades, entendeu? Agora, eu não admito as pessoas virem no canal da gente e ficarem xingando a gente de nomes horrorosos, não. Horrorosos, não. Quer falar alguma coisa, quer deixar um comentário? Deixe, mas deixe um comentário digno, entendeu? Que qualquer um possa ver. Eu vou continuar com o meu canal, vocês gostando ou não, pra mim não importa, entendeu? Eu tomei o meu banho aqui, foca aqui quem? Tomei o meu banho já, já tô com o meu pijama e passei o meu perfume. Olha, o que vocês acham que eu não sou glamurosa? Olha aqui, ganhei de presente da patroa, né? Vocês dizem que eu trabalho só com pobre? Só que não. E os que são pobres também tem dinheiro pra pagar. Então, calem suas bocas aí, fica falando coisa feia dos outros e vaza do meu canal. Deixa só meu canal pra quem presta e pra quem gosta de mim. E vocês que não gostam, ó, pode vazar, ó. Pica a mula, pica o jegue, pica o que vocês quiserem, mas racha fora. Esse é o meu desabafo. Meu nome é Rose Franco, do canal Casa e Vida de Faxineira. Outra coisa, eu não me acho feia, eu me acho linda. Meu marido também. Agora, se vocês não gostam de mim, o problema é seu. Deita na BR e morra, tá bom? Fui.